Olha só, o mercado chique-chique ocorreu neste fim de semana em Tresina, reunindo 32 marcas autorais no Sesc Cajuína, na Zona Leste da nossa capital. O evento exaltou o comércio sustentável e a repórter Hidria Portela acompanhou tudo de perto. Vamos conferir. Chique-chique, um cacto que virou sinônimo de resistência, alegria e regionalismo. Características, inclusive, bem marcantes por aqui. Estamos no mercado chique-chique, onde a economia criativa vira vitrine para as produções locais. Vamos conhecer? Vem comigo! Aline, como foi que surgiu o mercado chique-chique? O mercado chique-chique surgiu de uma necessidade de a gente perceber que as marcas piauienses teriam um espaço, um local, um evento, em que juntas a gente pudesse conhecer. A gente, às vezes, procura saber o que tem, o que não tem, a gente não consegue encontrar. Então, num evento como esse, a gente consegue unir todos num local e dando mais visibilidade para marcas, às vezes, que estão surgindo ou marcas até que já estão firmes no mercado. Esta é a terceira edição do evento, que tem como tema Ponha os Olhos em Mim, um trecho da carta de Esperança Garcia. Mais de 30 marcas piauienses aproveitaram a oportunidade para expor seus produtos e ganhar ainda mais visibilidade. O trabalho deles é perfeito, eles fazem um trabalho de curadoria. Nas feirinhas, eles escolhem o que é a de melhor que o piauiense produz. Então, dá visibilidade para o produto local e isso é muito lindo, é muito importante. E a sustentabilidade também teve o seu espaço especial por aqui. As flores secas, elas são sustentáveis, porque elas, depois de colhidas, elas passam por um processo de secagem e desidratação. E assim permite que elas possam ser utilizadas por anos. A média de durabilidade de um buquê de flores secas é de em torno de 5 anos. Então, você tem um produto, tem a sua casa florida, linda, maravilhosa, por muito mais tempo. E fora que também o custo-benefício é muito bom. Produzo essas peças priorizando utilizar a matéria-prima que eu colho da natureza. Semente, cascas de árvore, palha, sisal. Então, isso eu também tento trazer a natureza mais próximo das pessoas, para dentro das casas, seus ambientes. Porque eu acho que a gente tem mais é que fazer as pazes com a natureza. Parece que a gente está meio de mal e ela está cobrando isso. E a gente, quanto mais próximo da natureza, melhor. O mercado chique-chique ocorreu entre os dias 7, 8 e 9 de junho e reuniu um público bem diversificado, que pôde conferir muita criatividade. Que legal, tudo incrível, hein, Hidria? Realmente, vamos torcer por mais eventos desse tipo. A tendência é essa, incentivar a sustentabilidade. A tendência é a sua dose de estátiva que evolu percebeu serく as persoques. Obrigado.